Olá pessoal tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece sou assistente do Tática. Nesse vídeo estarei mostrando 5 possíveis cabelos gratuitos do evento Sunsilk City, como está escrito aqui na descrição do mapa do evento 5 novos penteados UGC gratuitos serão lançados muito em breve. Então estarei mostrando 5 cabelos que possivelmente seriam os cabelos gratuitos, lembrando isso é vazamento, e não se sabe se realmente eles são os cabelos mencionados aqui. Aqui está a imagem dos 5 cabelos, como vocês podem ver existe 3 carreiras de cabelo, mas cada carreira, tem 5 cabelos, as demais são as mesmas mas com uma. Textura diferente como eu não sei quais são as texturas de cada item, e também não sei se essas são as texturas então utilizei as texturas que eu encontrei na conta aqui. Criou os cabelos então pode ser que esses cabelos não tenham essa textura, mas como foi as únicas que eu encontrei então, eu utilizei aqui a última textura de baixo fui eu, que personalizei, porque não encontrei uma versão preta mas que possivelmente seria igual a esse, já que a única coisa que eu fiz, foi mudar a cor da imagem utilizada nos cabelos. Então não se sabe se esses 5 cabelos, sejam os cabelos gratuitos, mas, se for pelo menos você já vai saber como seria os itens e possivelmente a textura será outra. Mas pelo menos você tem uma ideia de como seria o item com uma textura, e lembrando novamente isso é vazamento, e não se sabe se realmente são esses cabelos que vão, ser os 5 cabelos gratuitos, mas como encontrei esses cabelos na conta que está no grupo oficial do evento então, trouxe esse vídeo mostrando para vocês se vai ser esses. Cabelo ou não vamos ter que esperar desbloquear para poder estar ganhando, e não se preocupe quando desbloquear estará saindo vídeo aqui no canal ensinando como ganhar, os cabelos. Então esse foi o vídeo se você gostou deixa aquele like e se inscreva no canal, para sempre estar recebendo os novos vídeos do canal, e se vocês querem que eu apareça em mais vídeos comenta aí. Então esse foi o vídeo até mais.